Fala pessoal, Vitor aqui, bem-vindos a mais um vídeo de GTAzinho, estamos aqui em mais uma corrida acrobática Corridas novas aí que saíram na DLC de hoje, estou numa corrida de esportivos aqui agora Eu estou com o Massacro porque eu escolhi errado o carro, tá? Eu peço desculpas a vocês Eu queria ter pego o meu... o meu... ai... Obey Omnia, mas eu escolhi o carro errado, acabei pegando o Massacro Olha que filho da puta esse cara verde Olha mano, tentei rodar ele mesmo, tentei rodar ele mesmo, cara filho da puta do caralho Ó, o André um segundo está aqui de novo, para quem não viu o último vídeo aí, a gente fez uma corridinha de moto O filho da puta jogou a gente longe, mano Jogou a gente longe, o pessoal estava na elegância Me jogou longe na moto lá Olha, vários boosts, vários boosts, moleque Eita cuzão Passando por cima das formaças Olha esse rampão de chão O que é isso? O cara caiu capotando Nice! Olha, olha, o cara vai recuperar Não recuperou Eu achei que ele ia recuperar, mano Ele caiu capotando horrores ali, mas eu achei que ele ia recuperar, mas não deu Vamos lá, mano Pode ficar tranquilo, galera Eu estou de Massacro aqui, mas depois eu vou fazer uma corrida com o meu carrinho novo lá, tá? Eu realmente escolhi errado Mas como a pista era nova Eu falei, ah, mano, não vou... não vou jogar o vídeo fora só porque eu não estou com um carro novo, tá ligado? Carro novo dá para a gente usar em outras corridas depois Ah, essa aqui está muito fácil, hein Estou achando fácil É volta? São duas volta Estamos na metade da corrida mais ou menos Eita, um slowdown aqui, cara Vocês viram? Olha lá Que maneiro Agora além de boost tem slowdown também, mano Para a galera não sair voando longe à toa Pô, gostei, hein Gostei, hein Pô, quando a Rockstar colocar essas paradas todas no criador de corrida vai ser da hora pra caceta, moleque Esses objetos, essas paradas todas novas aí não vieram O pessoal achou que ia vir junto com a DLC aqui, mas não veio A Rockstar falou que essa porra só vai sair no dia 2 de agosto Que vai ter um Stunt Race Creator lá Vai ser um criador só para essas corridas especiais aqui Então vai ser muito massa ver os caras que são bão de corrida criando essas corridas loucas Com os objetos diferentes, tá ligado? Vai ter mais um freio aqui na frente, ó Olha lá, ele dá um freio para você não sair voando longe Porra, mano, maneiro Olha lá, ó O carro dá uma freadinha, show, mano Para você não sair voando longe sem necessidade Você cai dentro da rampa certinho Pô, essa corrida aqui tá massa, hein, velho Quer dizer, o circuito tá massa A corrida não tá tanto não, né? A corrida tá meio sem graça Porque eu tô em primeiro aqui sem nenhuma dificuldade O André é um segundo e é o único cara que tá chegando na gente aqui, ó Mais um boost louco Vambora Vou até botar uma câmera cinematográfica aqui, ó Que eu tanto odeio Ó, o André é um segundo que tá chegando, hein, mano? Acho que a ajuda tá ligada, velho Deve ter as ajudas, os bagulhos tudo ligados, né? Ele já tá colado na gente aqui, ó Vamos lá Vamos torcer para ele fazer merda, né? Tem mais uma volta? Então não adianta eu querer defender a minha posição agora Porque tem mais uma volta inteira, né, moleque? O carro dele tá muito fodido, meu Deus Mano, o jeito que eu ia lá é o seguinte Além da selva Eu não sou elegante com ninguém, não, velho Ainda mais que esse André é um segundo que me fudeu na outra corrida Vamos ver como é que vai ser o comportamento dele Eu tô de boa Eu tô de boa, André é um segundo André é um segundo, eu tô de boa Se você ficar de boa, eu prometo que eu vou ficar de boa também, hein Vamos lá Passando pela fumacinha, show Ele vai me ultrapassar aqui na ladeira? Acho que vai, hein Uh Beleza Nice Mais um boost, show aqui Vamos pular de um tubo pro outro Ih, o André é um segundo, rodou André é um segundo, cometeu suicídio A louca Nossa, o único concorrente aqui na corrida, mano O único cara que quase deu emoção pro vídeo aqui e morreu Moriou Vambora Tamo de boa aqui Ó, usamos o freio Mano, eu fiz sujinho no início da corrida mesmo Mas é porque o cara tentou sujar a gente primeiro Vocês viram, né? Eu tava de boa O cara do carrinho verde lá, do carbonizado em verde Tentou jogar a gente pra fora Daí depois eu rodei ele mesmo Porque o cara foi de cuzão comigo, né, véi? Pegar a zebrinha aqui Vamos lá de novo, moleque Vambora, ó Lá vai Boost 1 Boost 2 Boost 3 Tamo boostado Subiu a rampinha show Câmera acrobática Ó, que eu tanto odeio Mas eu vou colocar por causa de vocês É nóis Cai meio errado aqui, mas tá valendo Quanto checkpoint falta? Faltam 7 checkpoints, hein? Freadinha Piu Deu a freadinha nasce aqui pra não sair voando longe Vamos lá Vamos entrar no tubo, hein? Reta final aqui, hein, moleque Reta final não porque é uma reta, né? Mas porque tá na... Ai Ai, não Não, não, não Não Não, meu carro tá preso Vou vascar Não acredito, vasquei Não acredito que eu vasquei desse jeito, moleque Não acredito, cara Não acredito Não, eu me odeio muito Eu me odeio muito Puta Que lá merda, véi Eu tô muito triste, véi Eu tô bem triste, cara O meu carro rodou e ficou preso, mano Meu carro não saia do lugar, cara Ah, não acredito, mano Não acredito O cara que eu dei a sujinha tá na colada em mim, véi Bom, que bom que ele se fudeu também Caraca, entreguei muito a paçoca, véi Primeira paçoca entregue com sucesso aqui na DLC, véi Não acredito, cara Nossa, mano Eu drizei absurdo, cara Selo drize de qualidade que essa corrida recebeu, cara Eu rodei ali no finalzinho, não sei como Pera que eu rodei E o carro ficou parado E eu juro, galera Ele não andava, mano Nem pra frente, nem pra trás, cara Meu Deus, cara Pior do que isso Só esse amigo nosso aí Que tá na Final Kill Final Kill Na Final Cam aí, mano Caraca, mano Meu Deus Eu tô bem triste Eu tô bem triste Bom, mano Não esquece de deixar o seu like aí Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos Vai se fuder, Josias Puta que pariu Eu tô bem triste, mano Na moral Dá like aí pra eu ficar feliz Se inscreve no canal É nóis Vejo vocês na próxima Fui Cara, que Feels bad, man Meu Deus Vou dar de like Foda-se também